Oi, gente, cheguei. Mais uma noite, mais uma madrugada juntos, mais uma iluminação. Sim, mais uma iluminação. E mais uma madrugadinha nossa juntos, ó, mostrando o look maravilhoso. Eu adoro por inteiro. Meu anel lindo, meu brinco lindo. Essa make, esse cabelo que eu fiquei apaixonada por esse cabelo. Ó, meu look por inteiro. Uma sandália. E essa calça divina, maravilhosa, com os caimentos perfeitos. Olha, olha que caimento maravilhoso. De costas, de ladinho, de frente. Eu amei muito. E esse aqui, vocês sabem que eu amo, vocês não sabem que eu amo. Ó, minha pele assim, meus coços estão charmosos. E é isso. Passando mais uma madrugada aqui, pra agradecer... Olha essa calça. É uma calça. Olha, que linda. Passando mais uma vez pra agradecer todos vocês que estiveram com a gente hoje, que assistiram o nosso bate-papo DVD, usaram a nossa hashtag, mandaram perguntas, mandaram comentários. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. Mais uma noite de eliminação. Sim, mais uma eliminação. E agora estamos realmente na reta final do modo turbo, inclusive. Estamos no modo turbo e na reta final já do modo turbo. Né? Mas é isso. Mais uma noite. Que eu venha aqui. Oh, meu Deus, como eu vou sentir saudade das nossas madrugadas. Como eu vou sentir falta de estar aqui junto com vocês. Muito obrigada a todos que usaram a nossa hashtag bate-papo DVD, que assistiram, que acompanharam, que estavam lá ao vivo com a gente no show no Globoplay. Agora, quem quiser assistir mais, mande pros amigos, que vocês que não tiveram a oportunidade de ver, mande pra assistir no Globoplay. Tá bom? Então é isso. Mais uma vez mostrando o lookinho. Divino, maravilhoso. Olha que coisa linda, gente. Um bolso. Uma beleza. Então é isso, gente. Mantendo a nossa tradição, vou eu agora fazer o quê? Fazer o quê? Comer o meu lanchinho. E, na verdade, eu amei essa calça. É meio transparente. Mas tem um caimento. Olha que coisa mais linda esse caimento. Dá um corpão, né? E eu amei esse aqui, ó. Ó. Achei a coisa mais linda, assim, charmosa. Então é isso. Mantendo a nossa tradição, eu vou fazer aqui agora. Vou trocar a minha roupa. Tirar o meu look maravilhoso que é feito. Vou comer meu lanchinho. E vou pra casa. Vou pra minha casinha receber muito amor. Eu chego lá. É só eu sentir o cheiro. Eu aperto o abraço. Eu adoro muito, 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 muito. Falo bem lanchinho, eu digo assim, ó. A roupa chegou. Eu vou pra casa. Vou tirar no card. Tomar o meu banho. Deitar. Pra quê? Pra dormir as minhas três horinhas. Foi isso, gente. Deu, né? Deu. Eu fiz o bate-papo lá. Fiz o bate-papo cá. Agora é isso. Bom, amor. Bom descanso. Bom semelhante. Tchau. Tchau.